Você, você, você... Você, você, você... Você, 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 você... Não, mas você não pode ser fã do que a porta. Não, 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 não... Não, 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 não! Não, 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 não! Vai ficar a cena da música aí! O meu canto da prato! Eu quero dar pra tu! 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 Não tem essa letra! Cadê a letra? Cadê a letra? Cadê a letra? Toma! 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 Eu vou vir aqui! Eu também! Vocês não conhecem! Vocês não conhecem! Você é você! Aeeeee! Aeeeee! Eu fui esse! Eu vou vir aqui! Você é você! Você é você! Aie, aie! O que você está aqui? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai! Estranado! O que é isso? Eu fui estranado! O que é isso? Aê! Chegou o resto! Estranado! O que é isso? Eu fui estranado! Arquitetura, força da administração Eu fui estranado! Estranado! Eu fui 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 estranado! Aplausos